Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog LearnVegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso chantilly feito com leite de arroz. Bom, eu vou ensinar a receita agora, vou mostrar o passo a passo e daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre esse chantilly e eu contar a minha impressão em relação a ele e dar algumas dicas, tá bom? Então, vejam agora a receita do chantilly de leite de arroz. Para fazer o chantilly com leite de arroz, vamos precisar de 1 xícara de arroz parboilizado ou integral, 1 xícara de açúcar cristal ou de confeiteiro 1,5 colher de sopa de emulsificante 1 colher de sopa de essência de baunilha Bata o leite de arroz em uma batedeira juntamente com açúcar, a essência de baunilha e o emulsificante Bata em velocidade média até a mistura ficar quase branca Depois acelere a velocidade e continue batendo até obter uma consistência firme O chantilly fica pronto em 10 minutos Música 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 Viram como é fácil de fazer? Bom, eu fiz esse chantilly porque eu não sei se vocês viram os outros vídeos dessa série de leite de arroz Eu ensinei no primeiro vídeo como fazer o leite de arroz E aí depois eu achei o leite de arroz tão versátil Que eu resolvi ensinar algumas receitinhas bem práticas Porque eu acho o leite de arroz muito barato Bom, esse chantilly que eu fiz, eu fiz com leite de arroz parboilizado Tá bom? Você pode fazer com leite de arroz branco Ou pode fazer também com leite de arroz integral Eu já fiz o chantilly com leite de arroz integral Só que eu achei que ele ficou menos doce e ficou assim, mais neutro Então se você quer um chantilly que não se sobressaia no seu bolo Ou seja lá onde você for colocar esse chantilly Então é melhor você fazer com leite de arroz integral Eu prefiro com leite de arroz parboilizado Porque sobressai mais o sabor da baunilha Junta com o sabor do leite e fica muito gostoso Eu acho bem mais gostoso com leite de arroz parboilizado Então esse que eu fiz foi com leite de arroz parboilizado Tá bom? O emulsificante Eu não vou dizer marca porque eu prefiro não dizer marca Eu uso o emulsificante pra sorvete, tá? Que é pra poder ele dar o volume Se não usar ele não dá volume Eu não consigo usar um... Até hoje eu não consegui fazer de outra forma, tá? Eu espero um dia não precisar usar isso Bom, então minha dica é essa Eu prefiro fazer esse chantilly com leite de arroz parboilizado Porque eu acho que o sabor fica bem melhor E ele junta com o sabor da essência de baunilha E fica uma delícia, fica meio com um gostinho de sorvete Enquanto que o com arroz integral Eu acho que fica um pouquinho sem graça Mas aí depende do que você vai fazer Teste com os dois, tá bom? E você pode fazer com arroz branco também se quiser Esse eu ainda não fiz Eu deixei uns links aqui na descrição bem interessantes Que é pra essa receita que tem no blog Lion Viga Se vocês quiserem ler a receita com mais calma E também os vídeos ensinando outras receitas com leite de arroz Tá bom? Então eu deixei link aqui, é bem interessante Se eu fosse vocês, eu clicaria nos links que tem aqui A outra coisa importante O chantilly feito com leite de arroz integral Ele fica mais encorpado Ele fica mais, forma mais picos Enquanto que o chantilly com leite de arroz parboilizado Ele forma pico também Mas ele não é tão firme Tá? Então aí depende do que você vai fazer E se você quiser guardar na geladeira Eu aconselho você guardar só no máximo até o dia seguinte Porque no segundo dia ele já desmancha E já não fica tão gostoso Então se você quer fazer um bolo pro dia seguinte E você não tá afim de fazer no dia seguinte E você quer deixar já pronto Então tudo bem Você faz e guarda na geladeira No dia seguinte ainda vai tá bom Agora no segundo dia ele já tá horrível Então se eu fosse você Eu só faria no máximo até o dia seguinte Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram comentem Dê um joinha Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Beijo E tchau, tchau E 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 tchau Obrigado.